Estamos agora indo aqui em direção à Praia de Palmas Porque nós queremos tentar encontrar o cemitério búlgaro Que um monte de imigrantes da Rússia, da Bulgária Vieram pra cá, né, fugindo da guerra lá na Rússia E aí eles iam ser explorados aqui, né, nas fazendas E eles disseram, não, não queremos Aí eles foram mandados pra ilha Anchieta E aí aqui na ilha Anchieta eles não sabiam falar português Não conseguiu conversar com os caissaras aqui E eles viam os caissaras levando a mandioca pra casa E eles pensaram, a gente come raízes lá também Vamos pegar essas raízes Só que eles não sabiam diferenciar a mandioca brava da mandioca doce E aí mais de 100 pessoas morreram E principalmente crianças, foi uma tragédia Depois disso daí, eles foram levados de volta lá pra Santos Uns ficaram ainda no Brasil e outros voltaram lá pra Bulgária, pra Rússia Pra cidade de origem deles E aí vamos tentar achar Um cemitério Pra quem vier aqui e tentar, quiser achar Nós vamos tentar mostrar aqui Mas a dica que deram é Você vai ali na Praia de Palmas Aí você anda até a primeira placa Que mostra Que é uma parque estadual e tudo mais Anda mais um pouquinho, vira esquerda Entrando no mato Aí você vai achar uma trilhinha E logo em seguida devem estar as ruínas Vamos ver se nós achamos Conseguimos encontrar o cemitério búlgaro E aqui já os restos mortais de 151 imigrantes búlgaros E outras raças dali das redondezas E também os restos mortais dos policiais que morreram Dos sentenciados que morreram também estão aqui Aqui temos um coati Olhando para nós De cima da árvore Ele não se mexe gente Parece que está empalhado Saímos do cemitério E pegamos uma trilhazinha Que a gente acha Que pode levar para a Praia do Sul Será? Será João? Será? Gênios! Acertamos! Exatamente! A trilha para a Praia do Sul Bora! Estão vendo um monte de macaquinho bem bonitinho Olha, tem um ali na forquilha Olha Ele estava de olho na gente Olha a carinha preta Vários, vários, vários Olha ali no tronco É Dois O rabinho dele lá Olhando Eles estão circulando Essa trilha Pelo menos até agora Ela é mais cheia de bambuzal E ela tem o solo mais arenoso E é menos úmida Do que a outra que a gente fez Então ela tem mais clima de praia E mais animais E mais animais Pelo menos essa hora Pássaros Bastante vida aqui A gente para um pouquinho na trilha Às vezes só para ouvir os barulhinhos São coates Coates na trilha Acho que eles vão entrar na trilha Para a gente ver Olha lá embaixo Olha a casinha deles Olha lá Não viu a gente Vixe, viu Agora viu a gente Que foi? Cadê você? Estamos cercados por coatis selvagens Será que eles têm filhotes? Vamos passar rápido Passamos agora Por uma família de coatis selvagens E eu acho que eles não gostaram Da nossa presença não Eles deviam estar se comunicando Falar Vamos atacar esses turistas E fiquei com medo Confesso Oh meu Deus De novo Estamos subindo no mirante E para quem não sabe Andar em trilha Que muita gente não faz Tem que vir com um toco aqui E ficar fazendo assim Para tirar Teia de aranha da frente Porque senão você vai ficar com a cara cheia de teia de aranha Esse é o mirante da praia do sul Que a trilha toda da praia do sul Tem Dois mil e seiscentos metros? Dois mil e duzentos metros Dois mil e duzentos metros E daí volta Mas Está aqui Estamos num clima árido De topo de morro E chegamos No mirante Uau Uau O mesmo mirante Que o Delos esteve Olha Chegamos nessa baita paisagem maravilhosa E o Prosperinhos Está ali O Prosperos Está localizado Aqui Cadê 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 O meu dedo Olha o Prosperos Lá Música 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 Aê Já conseguimos ver a praia Últimos degraus Para chegar aqui Na praia do sul Que é muito maravilhosa A gente já conhece ela E a praia Que delícia Aqui Era onde o último pescador Que morava na Ilha Chieta Aqui está a casa dele O Rancho do Joel Ele fazia uma pesca de cerco ali E tal Mas Virou O Ibama Federal Não deixou O Estadual deixou Mas o Federal não E essa praia aqui É um paraíso Tem Possibilidade de fazer Snorkel Aqui nessas pedras Aqui desse canto É maravilhoso E É um point De lancha Veleiro Apesar de ser Uma entradinha pequena Um local pequeno O pessoal Usa bastante Aqui o Rizinho Mas como sempre Com plástico Plástico Dentro do Do Rio É plástico É uma Praga Praga Gente É uma praga Na praia É um lugar paradisíaco Assim E ter um monte De plástico É muito triste Então essa é a praia do sul Aqui da ilha Anchieta Uma praia maravilhosa Recomendamos muito Vocês virem Seja a pé Pela trilha Ou de barco Faça um snorkel A gente não estava planejando Vim aqui hoje Mas fizemos uma correria Aí pra vocês Pra chegar aqui E mostrar A praia pra vocês Anchieta Anchieta de cabo a rabo Estamos indo Em todos os lugares Possíveis de Anchieta E Traga repelente De mosquito Porque aqui Está lotado Nessa praia Não está como Ilha Bela Mas está cheio Agora Mas Aqui essa praia Está com muito mais Do que as outras Que a gente passou Então venha preparado E agora vamos Num tiro De volta lá Para o presídio E vamos ver Se a gente consegue Mostrar mais alguma coisa Ainda para vocês Antes de pular Lá na piscina natural Estamos agora Pegando a trilha Do Engenho Novamente Que conecta A praia do Engenho Com o presídio Praia Ter o merecido Banho Na piscina natural Do Engenho E depois Um banho doce Na queda d'água Maravilhosa Aí da praia do Engenho Vamos caminhando Tá lá Maravilhosa Maravilhosa